A lista de golpes envolvendo perfis fakes de famosos só cresce. Recentemente, uma mulher de 61 anos, moradora de Osasco, na Grande São Paulo, entrou na justiça para tentar receber de volta 208 mil reais perdidos para um golpista que se passava pelo ator norte-americano John Depp. A idosa contou que começou a conversa numa rede social com o perfil falso do ator e se envolveu amorosamente com o intérprete de Piratas do Caribe. Quem não se lembra da história do jogador de vôlei italiano Roberto Casaniga, de 42 anos, que passou 15 anos acreditando que namorava modelo Alessandra Ambrósio. Ele foi vítima de uma quadrilha que fez ele pensar que era o namorado virtual da modelo brasileira. O jogador foi levado na conversa e perdeu 700 mil euros no decorrer do tempo. E depois de todos esses casos que foram mostrados pela mídia, mais um golpe na praça. Agora envolvendo o nome, a imagem de Simone Mendes, a cantora, irmã da Simária. Pois bem, alguém criou um perfil com o nome da Simone. E é um perfil que já tem mais de meio milhão de seguidores. Esse perfil então começou a bater papo com um compositor, não é famoso, de uma família simples. E essa conversa durou alguns anos, só que agora esse homem em questão largou a esposa. Depois de 13 anos casado com essa mulher. E ela ficou sabendo dessa situação. E deixou até um recado pra ex-esposa desse homem que caiu no golpe. Só tem uma parte boa nessa história. É que você descobriu que ele não vale nada. E aí é bom. Porque daí você já não perde mais tempo, né? Com essa pessoa. A mulher desse homem afirma que o marido saiu de casa pra ficar com a sertaneja. Que eles trocavam mensagem desde 2019. E que ele acreditava ser a Simone. E depois de um tempo eu vi que ele foi mudando, sabe, comigo. Não deixando eu pegar celular mais. E eu fui questionando, entendeu? Eu vi o que tá acontecendo, né? Porque a gente era casado há 13 anos. E assim, a gente tinha uma relação boa. Tinha acesso ao celular dele e tudo. E vi que ele foi ficando estranho. Depois ele falou comigo que ele realmente tava falando com ela. Que eles iam ficar juntos em dezembro. Trechos da troca de mensagem entre o homem e o perfil falso de Simone foram divulgadas. As conversas mostram declarações de amor, carinho e promessas de que iriam abandonar os casamentos para ficarem juntos. Nos Estados Unidos, uma situação como essa tem até nome. Catfish. Cat de gato, fish de peixe. Eu não sei se é porque gato ilude ou se é porque peixe morre pela boca. Mas é uma pessoa que cria um perfil fake para iludir uma outra. É chamado de catfish. E você? Já caiu num catfish na vida? Já se passou por um? É, a gente quer saber. Vamos dar um giro aqui pelo Parque Vaca Brava para a gente descobrir um pouco mais dos segredos das pessoas. Já foi catfish? Já caiu no golpe do catfish? Vamos, vem, vem, vem. Você arriscaria namorar um desconhecido na internet? Não. Você daria dinheiro para alguém que você não conhece pessoalmente? Também não. Não, não. Você está me fascinada, então. Estou. O Wagner e a Missiane são pais de duas maravilhosas aqui. São casados há 10 anos e eu quero saber, no começo, teve internet, não teve? É, estava no início de tudo, né? Mas, assim, foi bem legal e, assim, logo no início era tudo verdadeiro, né? Em questão de internet, né? Não do amor. O amor sempre foi verdadeiro. No nosso tempo não tinha nem WhatsApp, né? Não existia WhatsApp. Era bom que tinha muita coisa para conversar, não tinha como disfarçar. É verdade. O povo está fazendo isso com tanta facilidade? Não sei, eu acho que é ingenuidade, carência, não sei, pode ser alguma coisa nesse sentido, porque é completamente uma coisa impossível, né, de acontecer. Agora nós estamos com a Emily, tem 21 anos, mas você nunca namorou um perfil fake na internet, já? Já. Mentira, o quê? Já. E como é que foi? Ah, foi muito ruim, né? A gente... Tem muito tempo? Não, tem pouco. Conta pra mim a sua história. A gente cria muita expectativa, né, pela pessoa e depois que vê pessoalmente não agrada muito. É, mas não vamos falar mal da internet, não, porque lá, de lá já saiu muitos casamentos, inclusive o meu e o seu também. O meu também. Você casou já? Já. Conheceu pela internet? Pela internet. Você era aqui de Goiânia, ele também? Eu sou de Mato Grosso e eu sou de Brasília. Ah, eu fui pela internet. Foi. Pois é, se acontece um trem desse, um homem manda uma mensagem pra você, olha, eu quero te ver, mas tô na Finlândia, preciso de dinheiro, não é muito estranho? É, bobo quem quer. Hoje todo mundo sabe o que é golpe, quem cai, quem quer. Tá na praça, todo mundo sabe. Tá, o golpe tá aí, cai quem quer. Por que que todo mundo, essas pessoas que estão caindo, elas sabem que é golpe e ainda vai? Tá muito carente, né? É, acha que é carência? É, só pode ser. Nossa equipe falou com uma psicóloga e ela disse o seguinte, esses casos que vêm à tona, são os casos famosos, mas o que tem de casos entre pessoas anônimas, ela disse que não tá nem no gibi. Essas pessoas, elas idealizam uma vida imaginária e elas se apegam ao imaginário de tal forma que elas esquecem do real. E isso pode ser uma patologia. A gente pode, inclusive, descobrir um transtorno mental atrás desse tipo de conduta vulnerável dessas pessoas. Além dos transtornos financeiro e emocional que esses falsos relacionamentos causam às vítimas, pedir ajuda pode ser a saída. Colocarem o pé no chão, serem mais racionais, inclusive a racionalidade, ela é treinada através da aquisição da inteligência emocional e as pessoas ainda resistem à terapia culturalmente por acharem que não precisam. E a pessoa só busca ajuda profissional quando ela tá no fim dela mesma, quando ela tá no limite, quando ela já esgotou. Então as pessoas deveriam buscar ajuda previamente pra evitar esse tipo de carência patológica e de vulnerabilidade.